Conversa com meu povo César e Deus Nas últimas semanas multiplicam-se manifestações ditas artísticas cuja eclosão suscitou reações de todos os lados nos meios de comunicação e nas redes sociais mesmo que considerada pluralista e respeitosa a chamada democracia nas relações sociais todas as pessoas e grupos que foram contrários ao que se exibiu foram taxados de conservadores parece que alguns são mais iguais do que os outros e só podem ser considerados progressistas e paladinos da liberdade os que cedem ao patrulhamento ideológico reinante Infelizmente, passando por parlamentares e depois membros dos poderes executivo e judiciário chegando ao mundo artístico além de muitas pessoas que acabaram gritando pelas redes sociais A igreja católica e outras igrejas cristãs assim como outros grupos religiosos todos somos quase asfixiados pelas pressões favoráveis a argumentos como ideologia de gênero trans, aborto, casamento homoafetivo e daí por diante Tudo indica que se pretende queimar a tradição judaico-cristã considerada retrógrada e é nos negado o direito de pensar e agir de forma coerente com a nossa consciência Se não nos colocarmos de acordo com a mentalidade reinante a atual ditadura ideológica nos massacra Por outro lado graças a Deus as redes sociais servem também para nos manifestarmos contrários a avalanche de contravalores que se espalham em nossos dias As pessoas que escolhem um caminho diferente daquele que é norteado pelo Senhor Jesus que é caminho, verdade e vida já começam a verificar em seu corpo e sua alma as consequências Deus não precisa se dar ao trabalho de armar castigos para a humanidade pois ela mesma os fabrica Basta ver a história e perceber como a decadência ética e moral de passadas civilizações esteve sempre aliada às crises políticas e econômicas geradoras de mudanças profundas de época Em nosso tempo quando desmoronou o muro de Berlim símbolo da fracassada proposta do socialismo real sabemos que este caiu de podre pela destruição de valores e práticas consideradas então reacionárias Muitos de nós iluminados pela sabedoria de São João Paulo II entrevíamos que muitos outros muros viriam a cair no ocidente da riqueza, do prazer, da propaganda deslavada, da impureza da injustiça, da vergonhosa desigualdade social da competição desrespeitosa O mundo do capitalismo liberal Em nossos dias tudo indica que o desmoronamento é globalizado Cabe-nos então olhar para o alto e pedir ao Pai do céu que recolha os cacos de nossas edificações físicas, morais e sociais destruídas para fazer ele que é artista uma nova obra de arte um mosaico como só ele sabe fazer para que venha à tona uma nova etapa da história na redescoberta de Jesus Cristo e de seu Evangelho E Jesus se confrontou com os poderes do seu tempo simbolizados pela força dos romanos invasores Muitas foram as armadilhas preparadas por perguntas capciosas Uma delas é relatada na liturgia do final de semana que estamos vivendo Pagar impostos obedecer as leis civis construir a cidadania argumentos válidos desde priscas eras e até hoje atuais são obrigações simbolizadas numa moeda e na figura de César Os cristãos nos primeiros tempos sabiam que palavras retratadas neste Evangelho pronunciadas maldosamente pelos fariseus mas correspondiam à plena verdade pois estavam convencidos de que Jesus é verdadeiro e ensina o caminho para Deus Mais esperto e inteligente é o Senhor sempre capaz de devolver sabiamente a pergunta aos seus interlocutores Antes do César representado na moeda está aquilo que é de Deus o coração humano Não é possível organizar a vida orientar a construção da sociedade e das cidades ou conduzir a política a um porto seguro quando os homens e as mulheres não se rendem ao Evangelho e seus valores Assim como sementes do verbo do verbo de Deus plantadas pelo Espírito Santo em todos os quadrantes da terra ou nas manifestações religiosas do saber humano De forma profética o Conselho Vaticano II preconizou dramas e desafios que vivemos hoje o documento sobre a igreja no mundo Gaudio et Spess no seu número 36 diz assim Muitos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião constitua um obstáculo para a autonomia dos homens das sociedades ou das ciências Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios que o homem irá gradualmente descobrindo utilizando e organizando é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia Trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador pois em virtude do próprio fato da criação todas as coisas possuem consistência verdade bondade e leis próprias que o homem deve respeitar reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência e de cada arte A investigação metódica em todos os campos do saber levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais nunca será realmente oposta a fé já que as realidades profanas e as realidades da fé tem origem no mesmo Deus quem se esforça com humildade e constância por pescrutar os segredos da natureza é mesmo quando disso não tem consciência como que é conduzido pela mão de Deus o qual sustenta as coisas e as faz ser o que são seja permitido por isso deplorar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência e que pelas disputas e controvérsias a que deram origem levaram muitos espíritos a pensar que a fé e a ciência eram incompatíveis se porém com as palavras autonomia das realidades temporais se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao criador ninguém acredite em ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais afirmações sem o criador a criatura não subsiste de resto todas as pessoas que creem de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e a manifestação na linguagem das criaturas antes se se esquece Deus a própria criatura obscurece acolhamos querido irmão querida irmã o desafio a conversão que tais palavras da igreja suscitam em nós permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos neste último final de semana e que se estende até a segunda-feira com o recílio nas celebrações do sírio de nazaré deste ano de 2017 um tema nos orientou o caminho maria estrela maria estrela da evangelização nós nós temos neste sábado neste sábado de manhã cedinho a romaria dos corredores a santa missa à noite presidida por dom joão muniz bispo prelado do xingu amanhã de manhã na comunidade da sagrada família a santa missa presidida por dom elineu e depois a procissão da padroeira da paróquia de nossa senhora de nazaré às 18 horas a santa missa presidida por dom bernardo que é bispo de óbitos e também a grande presença da colônia obidense aqui em nossa arquidiocese de belém em seguida todas aquelas cerimônias encerramento do sírio espetáculo pirotécnico todas essas coisas bonitas que nós fazemos encerrando o sírio segunda-feira de manhã depois de amanhã às cinco e meia a subida da imagem ao glória a imagem original de plácido como sempre acontece temos a basílica cheia de manhã cedinho e em seguida nos dirigiremos à praça santuário onde haverá santa missa seguida da procissão até o colégio gentil bitancur e assim encerramos o sírio com a celebração do recírio em nossa arquidiocese em nossa cidade de belém todos se sintam muito bem vindos e participem desses últimos dias com muita intensidade e com a gratidão imensa a deus por tudo aquilo que nós vivemos durante este período e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam domingas aqui de belém gostaria de saber quando vou à missa no sábado à noite é pecado se eu não for no domingo domingas veja só de sábado para o meio dia meio dia à tarde noite na liturgia da igreja já é domingo então se você for à missa no domingo ou no sábado ao meio dia algumas paróquias tem essa missa ao meio dia você verá que a missa já é a do domingo então é missa de preceito um costume muito antigo na vida da igreja é que do sábado já se celebra o domingo então já se celebra a missa de preceito se você for à missa no sábado à tarde ou à noite está cumprindo o preceito da missa dominical isso aqui é muito interessante muito importante muitas pessoas podem desfrutar dessas possibilidades porque às vezes há situações de viagem ou de pessoas que vão para sítios para chacras etc uma outra coisa algumas paróquias tem uma missa no domingo às 20 horas eu sei de muitas famílias que voltam de lugares onde vão quem sabe passar o sábado e domingo e chegam para essa missa às 20 horas e é muito importante muito bom para participarem bem da missa do domingo de Anarindeua uma pessoa manda uma pergunta eu sendo homossexual posso dirigir as novenas do sírio aqui você colocou o seu nome mas o respeito a sua pessoa até para que não haja situações de preconceito e julgamento eu não falo o seu nome mas você que escreveu sabe é claro quando uma pessoa tem a coragem de dizer aquilo que ela é e não quer impor o que é às outras pessoas nós precisamos entender bem as coisas o catecismo da igreja explica que a pessoa homossexual ou homoafetiva pode e deve se santificar desde que ela viva castamente eu não posso julgar a pessoa pelo fato dela ser homossexual mas devo ensiná-la a viver castamente o homossexualismo em si não é pecado mas as práticas homossexuais sim elas são contra a lei de Deus eu conheço pessoas em situações semelhantes aquela que essa pessoa descreve que a pessoa diz aquilo que é não impõe sobre os outros tem a simplicidade a humildade o realismo e a pessoa é aceita e procura viver realmente de uma forma casta então esta é uma possibilidade o desafio é exatamente viver castamente este é um grande imenso desafio Mauro de Ananindeua com o sírio nós católicos somos acusados por fanáticos religiosos de colocarmos Maria no lugar de Deus que tipo de resposta devemos ter diante disso qual é o tema do sírio deste ano Maria estrela da evangelização não sei se alguém evangeliza tanto quanto Nossa Senhora Nossa Senhora sempre aponta para Jesus e Nossa Senhora não é colocada no lugar de Deus ao contrário ela é mãe de Deus mãe de Jesus Cristo e ela sempre aponta para Jesus quando nas bodas de Caná ela se aproxima do Senhor e disse eles não tem mais vinho e lá para cá ela sempre levou as necessidades humanas a Jesus e depois quando o Senhor está pregado na cruz ele aponta para Maria e para João eis a tua mãe eis o teu filho quem nos deu Maria por mãe foi Jesus no alto da cruz basta abrir o capítulo 19 do evangelho de São João é claro que infelizmente algumas pessoas preferem ignorar esta realidade e depois Nossa Senhora nos atos dos apóstolos está ali presente em oração pedindo o dom do Espírito Santo acompanhando a igreja como acompanha até hoje Nosso Senhor nos dê a graça de valorizar esta presença mariana na igreja Maria de Belém aqui de Belém qual o balanço que o Senhor faz das procissões do sírio deste ano um balanço muito positivo graças a Deus temos ainda as procissões deste final de semana imensa participação do povo na transnadação no sírio mas também no translado para Ananindeua e Marituba nós podemos aplicar aquilo que se diz a respeito do sírio um mar de gente foi muito bom perceber a participação das pessoas o interesse o relacionamento com Deus contando com a proteção de Nossa Senhora todos debaixo desse manto materno de Nossa Senhora de Nazaré o balanço é muito positivo eu desejo que os frutos do sírio e sírio é um instrumento de evangelização que esses frutos se multipliquem em nossa vida abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém